Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Música Dirigentes, Márcio, Danica, Jurandisson e Bela Sodré, orientador de linha de frente, Josias dos Reis, coreógrafo, Adelno Costa dos Santos, Márcio, José Luiz do Rosário, repertório variado, agradecimentos a Deus e ao profeito Evandro Almeida e ao vice-profeito Nendo Caípe. E com vocês, fascine o julgamento! Boooom! 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 A CIDADE NO BRASIL BEL, BEL BEL, BEL, BEL BEL, BEL BEL BEL, BEL, BEL BEL, BEL BEL BEL, BEL BEL, BEL BEL, BEL 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 Abertura 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 O que é isso? 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 O que é isso?